Próxima camada Eu não acredito nisso Antes de começar o vídeo eu tenho um recadinho muito importante pra vocês Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo Tem aqui ó, o boneco do Enaldinho galera, sim, o meu boneco Tem também o boneco do Zap Quem é fã da série do Zap tem o boneco do monstro Eu tô muito feliz que eu de fato virei o brinquedo E tô mais feliz ainda galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais Como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedo em todo o país Só passei aqui pra essa notícia pra vocês E agora fique com o vídeo que tá muito top Quem que tá me ligando nesse horário? Que bom que você acordou Enaldinho Preparei um novo desafio pra você Você escolhe se você faz ou não o desafio Ele está totalmente montado no primeiro andar da sua casa Caso você não queira cumprir o desafio Não será você que vai pagar as consequências Será esta pessoa aqui Enaldinho, socorro Me tira daqui 30 minutos para cumprir o desafio Quando estiver na sala, eu irei explicar as regras Que os jogos comecem O que que é isso? Quando que isso apareceu na minha sala? Tá tocando, tá tocando Ao seu lado, existem 100 camadas de comida Você terá que ir engatinhando E a cada camada, terá uma comida para você comer Após comer a comida na camada Você pode quebrar o isopor e comer a próxima comida Se você não conseguir acabar de comer a comida na camada Você perde Seu namorada irá pagar as consequências Maldito Quem será que é esse hacker? E por que que tá fazendo isso comigo? Como que ele pegou a Aninha? Pela Aninha Eu vou cumprir esse desafio Eu vou comer tudo que tiver na minha frente Eu ainda vou descobrir quem é esse hacker Eu vou ter que engatinhar então É isso Pera, realmente tem uma comida aqui Então é isso Eu não posso levantar para bisbilhotar o que tem do outro lado Para não ver a próxima comida Quando eu acabar de comer a comida Eu posso avançar para a próxima parede, né? Para a próxima comida, supostamente Aqui agora é marshmallow Eu acho que é de boa Se for comida assim eu vou conseguir com uma certa facilidade Acabei, galera Sendo assim, eu posso passar pela próxima camada Uau, eu sou forte Pão Pelo visto a próxima comida é pão Pão puro Ou será que tem algum recheio específico? Parece que é pão puro Tá só velho Pão velho isso aqui Tá, seu hacker? Pão velho Acabei Vamos ver então qual vai ser a próxima camada, galera Pelo visto a próxima comida é uma banana As comidas que esse hacker colocou são comidas boas Só estou comendo do tempo Mais banana, pão, marshmallow Pena que eu não posso ir para a próxima rodada Enquanto eu não comer a comida rodada Não quero descobrir nenhuma regra Vamos para a próxima camada, né? Doritos Doritos O hacker fez isso comigo e só me deu comida boa Então gosto de Doritos Acabei de comer Próxima camada Esse desafio, galera, não está sendo fácil Mas as comidas não estão tão ruins Quando eu pensei que estavam Oh, meu Deus Foi só falar que o desafio não estava ruim Que brócolis aparece E para piorar, galera É muito brócolis Olha isso Mas para salvar minha namorada Eu não posso reclamar Eu tenho que comer rápido Ai, eu odeio brócolis Eu não aguento mais brócolis Mas eu preciso continuar Ai, está quase acabando Acabei Vamos para a próxima camada Nem sei quantas camadas a gente já passou Minha vontade era de espiar ali em cima É bolo? É bolo Precisava de alguma coisa Para tirar o gosto horrível de brócolis da boca Era tudo que eu queria Bolo Ai, que delícia Que delícia Último pedaço Tomara que as próximas soldadas também sejam assim Acabei Espero que as próximas soldadas sejam tão gostosas que o todo bolo Vamos lá De repente a gente tem quebrado Se for o que eu estou pensando que é Espera Isso é farinha? É sério que me vieram farinha pura para comer? Vamos experimentar, né? Nossa, galera Farinha é muito ruim Acaba Vem tudo Mas eu preciso acelerar Não sei quanto tempo ainda falta Vou correr Ah, que coisa horrível Acabei de comer a farinha Próxima camada Um Um Dois Três Só que é uma berinjela Eu odeio berinjela É muito ruim É horrível Falta só isso para acabar a berinjela Vamos avançar aqui Que agora eu estou bugado Tem duas paredes Será que é para cá Ou para cá? Eu não sei Eu vou ter que arriscar, né? Será que eu quebrei a parede certa? Acho que sim É sério? Que é o que eu estou pensando que é? Ração de cachorro? Vamos abrir aqui então A ração de cachorro Olha isso aqui Olha isso aqui, galera Na boa, galera Olha isso aqui Vocês não estão conseguindo ter noção Olha isso aqui, mano Mal demais Acabei de comer a ração Não tem mais nada aqui Posso avançar, né? Vamos embora Próxima parede Vamos lá O que é isso? Ah, meu Deus Só isso aqui eu nem sei o que é isso É arroz integral isso aqui, meu pai? Au Acabei Próxima Até que enfim Alguma coisa boa Oreo Ai, tira esse gosto De coisas ruins da boca Isso sim Tinha que ter mais vezes Próxima parede Tomara que venha uma coisa gostosa Igual o Oreo Tomara Meu Deus Sabia O Oreo era só pra iludir Só pra iludir Nossa, mano Que coisa nojenta Olha Vamos comer, né? Que coisa horrível Eu preciso acelerar Acho que o meu tempo Deve estar acabando Vamos lá Vamos lá Cenoura Galera, eu não tô aguentando mais Próxima É tipo 10 comidas ruins pra um Oreo Sabe? Uma coisa boa Odeio Odeio azeitona Odeio Próxima camada Qual será que vai ser essa comida? Oh, meu pai Oh, meu pai Só coisa ruim Ai, meu Deus Esse hacker Pelo visto Gosta de colocar grãos Olha isso Olha isso Ah 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 Pelo visto Pelo visto Isso é fígado Eu odeio fígado Esse hacker Tá pegando as comidas Que eu mais odeio Colocando no final Que é a hora Agora dou cheio Vamos lá Próxima camada Isso aqui vai manchar meu dente Eu odeio me derrama Por quantas camadas eu já passei Eu não tô aguentando Não sei quanto tempo falta Mas amor Desculpe Eu não queria que isso acontecesse com você Eu juro que eu tô tentando Ah Uma fruta Aquele famoso morde à sobra Você acaba com a pessoa E lá no finzinho do túnel Você coloca uma coisa mais ou menos Pra ela achar que tá tudo bem Até a fruta aqui é mais ou menos Eu já não tô aguentando comer Eu tô muito cheio Próxima camada Eu não acredito nisso Eu tô tão cheio Eu não acredito que tem pé de galinha Mas eu não posso desistir agora Vamos comer Ah Ah Eu não aguento mais Eu não aguento mais Aninha Aninha Preciso salvar a Aninha Ué Passei por tudo Passei por todas as camadas Posso levantar agora? Porque eu não tenho nada Passei por tudo Passei por tudo Por que que eu me subimento A fazer esse tipo de coisa? Meu telefone é do cara Muito bem Heraldi Veja o que passou Por todas as camadas Que eu separei Como você viu Não tinham Só camadas exatas E na sua namorada Como eu disse pra você Eu era Aninha o tempo inteiro Isso era um programa Que um zíbre mudara a voz dela Assim como eu mudo a minha voz Só queria fazer você perder seu tempo Eu não acredito Maldito hacker Preciso passar por todas as camadas À toa Quando eu descobrir Fique em essa pessoa Eu juro Você vai pagar Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Obrigado.